E também hoje, mais de 30 quilos de skank foram apreendidos no aeroporto de Fortaleza. Parte dentro da mala de uma passageira, inclusive bastante jovem, e outra parte escondida em aspiradores de pó. Paulo Pontes, conta essa história pra gente, como é que foi? Olha bem, a fiscalização é sempre intensa no aeroporto de Fortaleza. E pensando nisso, os criminosos precisam utilizar toda a estratégia possível, toda a criatividade, para tentar driblar a entrada de drogas. Tentar driblar essa fiscalização. Somente hoje foram apreendidos mais de 30 quilos de skank, como você bem frisou, em duas ocorrências distintas que aconteceram no aeroporto de Fortaleza. Uma delas, na verdade, uma dessas apreensões ocorreu já no terminal de cargas. A partir de um trabalho de fiscalização de rotina, os cães farejadores conseguiram identificar a droga que estava escondida dentro de aspiradores de pó. Essa carga estava vindo do estado do Mato Grosso do Sul, com destino à Fortaleza. Inclusive, os criminosos, além de terem escondido a droga dentro dos aspiradores de pó, eles também colocaram outros materiais ali dentro das embalagens para tentar inibir os cães farejadores. Que eram justamente alguns sucos, um material de limão, para tentar emmascarar o cheiro dessas drogas, mas mesmo assim não foi suficiente. Os cães conseguiram identificar e ali os agentes da Receita Federal encontraram 16 quilos de skank. Ainda durante toda a fiscalização realizada durante o dia ali no aeroporto de Fortaleza, já no terminal de passageiros, os agentes da Receita Federal também identificaram que uma mulher estava levando uma mala contendo drogas. Isso porque essa mala passou no scanner e eles conseguiram ver que ali estava um material ilícito. Quando eles abriram, viram que tinham 15 tabletes de maconha. A jovem de 19 anos estava vindo de Florianópolis e foi presa em flagrante. Volto com você, Bianca. A fiscalização está intensa, tanto no aeroporto quanto nas estradas que cortam o Ceará, para combater, então, o tráfico de drogas aqui no estado. Obrigada, Paulo. Já, já a gente volta a conversar mais uma vez.